Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Alá Alá Putz De novo o Danilo Girou, bateu ali com os passinhos Só Felipe Diminui o placar Canoinhas Primeiro tempo Ah, o Danilo Mais um Não deu tempo nem de comemorar Deu tempo Ah, o Danilo Mais um Não deu tempo nem de comemorar Deixaram aberta a barreira ali Diminui o placar ali Equipe do Canoinhas Não deu para arrumar a barreira Aquele vídeo já tinha passado Quase que ia para o gol Olha lá Outro lado, outro lado Outro lado Olha o GPN chegando ali Denner 4x12 a bola sobra ainda para ele ali Está difícil só para o 10 O GPN Quando a fase não é bola Não adianta Tem que tirar a senhaca Olha a limpada bonita ali do padeirinho Lá vem o tipo do Gol Tomou Pockter sobrou para ele ali Diminui 3x2 Eu estou sem o tempo aqui Esqueci de estartar Não sei quanto que falta